Coisa. Ah, produção ainda. E aí, meu nome é Arthur. Adriana aqui, de Curitiba. Nossa impressão do Machu Picchu é que o lugar é um lugar incrível, bonito. Olha, gente, pra quem precisa conhecer o lugar mais lindo do mundo, é Machu Picchu, sétima maravilha do mundo. Espetacular, fantástico, vem. Obrigado, viagens Machu Picchu. Obrigado, Machu Picchu, viagens Machu Picchu. Muito obrigado, viagem Machu Picchu e muitas línguas.